Bruce é um pitbull bastante jovem Na terça-feira, 8 de março, ele se tornou conhecido pelo ato de heroísmo ao entrar na frente de uma bala para defender o dono Jamison teve a casa invadida e estava sendo espancado por um bando de marginais Como todo mundo já sabe, cinco caras entraram na minha casa fizeram minha família de refém bateram, humilharam, eram muito agressivos, pessoal Tá aqui, ó Agora tá melhor Tava muito mais inchado Apanhei muito, apanhei muito, muito mesmo Apanhei que desmaiei duas vezes Quebrei um canto do dente Meu maxilar aqui tá muito dolorido Aqui foi onde passou o tiro de raspão no meu dedo Como vocês sabem, eles atiraram na cabeça do Bruce Nesta quinta-feira saiu o resultado da cirurgia A bala entrou pelo alto da cabeça e se alojou no pescoço Felizmente, os médicos conseguiram retirar 100% e Bruce passa muito bem Jamison gravou um novo vídeo para comemorar Pessoal, boa noite Queria agradecer por todas as orações, todas as mensagens Todas as energias positivas que foram direcionadas para o Bruce Graças a Deus Graças a Deus ele venceu A cirurgia foi um sucesso A bala foi retirada Como vocês viram no vídeo que eu postei A bala de calibre 38 Todos os médicos ficaram surpresos de como a bala não atravessou o crânio dele Ô Sansa, espera Calma Foi um milagre Galera, foi um milagre Graças a Deus o Bruce vai ficar bem Ele realmente é um guerreiro A Sansa tá aqui morrendo de saudade dele Quanto aos bandidos Eles foram presos Mas logo devem ser colocados novamente em liberdade